O programa multimídia é diretamente do Parque Padre Cícero. Tem rebeldes? Tem rebeldes, sim, senhor. E tem também Jota Rodrigues na organização de tudo isso. Jota, é um prazer tê-lo no multimídia. A garotada, Juazeiro, hoje tá diferente, tá eufórico, né Jota? Tudo bom, amigo? Verdade, cara. Tudo bom. Um grande abraço pra você, pro pessoal que tá ligado no multimídia. É verdade. A garotada tá muito feliz aí com os rebeldes. Primeira vez aqui no interior do Ceará. E a gente contente de fazer parte dessa promoção tão bacana aqui pra região. Porque tem que variar, né Jota? Porque tem gosto pra tudo, tem vários estilos. E eu acho que o produtor, o promotor de evento tem que pensar em todos os campos. É verdade. A música brasileira é plural, né? É plural, é uma das músicas mais ricas do planeta, você sabe disso. E a música Tim sempre teve o seu representante. Foi assim nos anos 80 com o Dominó, com o Polegar, com o New Kids on the Block, com o Menudo, né? Depois teve Mara Maravilha, que a gente teve o prazer de fazer aqui em Jazeiro do Norte em duas ocasiões. E por aí vai. E hoje, essa galera é coqueluche, né? É um sucesso estrondoso. Prova disso é que tem show aqui hoje e amanhã show em Porto Alegre. Ou seja... Na outra ponta do Brasil. Na outra ponta, na parte baixa do mapa. E assim, uma super organização, né, Jota? A gente vê uma organização da parte deles, uma organização tua também. Tem que ser diferenciado, porque trata-se de um público infantil. É verdade. A gente, inclusive, agradece aqui ao pessoal do Corpo de Bombeiros, que está dando uma força para a gente. Pessoal da Saúde, que está aqui com uma ambulância. É, tem que ter um tratamento diferenciado, né? Tem que ter um tratamento diferenciado. Eu estava comentando aqui na reunião que eu fiz com inseguranças, que é até possível você aguentar um empurrão. Mas não empurre seu filho, não, né? Que ele vai ficar bravo. Então, assim, teve toda essa preparação, essa conversa, esse diálogo. Para que no final das contas tenhamos aí um show bacana, um show tranquilo, sem incidentes. E a garotada toda feliz. Maravilha. A gente quer agradecer o seu carinho com essa população maravilhosa, que é do Juazeiro, que é do Cariri. Eu sei que você ama todos eles. E obrigado também pelo carinho com o programa multimídia. Valeu, amigo. Verdade. Obrigado. Um grande abraço. E lembrar que sábado agora tem raça negra, galera. Nossa negra. Exatamente. A gente está junto. Valeu. Grande abraço. Um abraço. Fique ligadinho. O programa multimídia diretamente do Parque Padre Cícero. Tem rebeldes? Tem sim, senhor. Fique ligadinho. Galera do Fundão, estou vendo vocês. Um, dois, três, Fundão. E agora toda essa galera aqui da frente do três. Um, dois, três. O programa multimídia diretamente do Parque Padre Cícero, aqui em Juazeiro do Norte. E olha só, essa galera toda esperando rebeldes. Rebeldes daqui a pouquinho em Juazeiro. Quem quer ver rebeldes aí? Está vendo? Todo mundo quer ver rebeldes. Olha ali, área VIP repleta. E é pai, mãe, tio, avô, vovó. Todo mundo querendo ver rebeldes. Essa garotada que chega fazendo a festa. Eles que estão nessa excursão pelo Nordeste chegam a Juazeiro do Norte. E o show vai acontecer aqui no Parque Padre Cícero. E nós estamos andando aqui. Ali você viu a área VIP, o início, muita gente esperando. E aqui é a entrada onde poucos vão ter acesso. Poucos chegarão aos rebeldes. E o programa multimídia, sem dúvida, vai fazer essa super entrevista. E eu estava aqui, não é, decorando os nomes de todos eles. Olha, nome de um por um, quem é quem na realidade. Para não cometer nenhuma gáfida. E aí eu encontro aqui. Quem está aqui é a Beatriz. Beatriz, tudo bom? Tudo. Beatriz que sabe todos os nomes de cor, não é Beatriz? Sim. Como que é essa paixão pelos rebeldes? Por quê? Porque eu me identifico com eles. Você se identifica e eles fazem parte de uma turma de escola. Isso mesmo. E daí tem uma banda. É. E cantam quantas músicas? Mais ou menos umas 20, eu acho. 20 músicas. De qual você mais gosta? Rockstar. E como é? Você sabe cantar um pouquinho? Arrisca? Acordo me sentindo como um rockstar. Levanto já de óculos vestido e alstar. Só penso em ir pra rua sem me preocupar. Como que horas vou voltar? Se é que vou voltar. Aí vai. Maravilha. Essa aí é uma rebelde. Você é uma rebelde? Sim. É uma rebelde? Vamos perguntar pra mamãe dela pra ver se ela é rebelde. E a mamãe dela é Luciene. Tudo bem, Luciene? Tudo, tudo bem. Tem que trazer os filhos, não tem jeito? Foi surpresa. Ficou sabendo agora. Nem sabia. Você nem tava sabendo? Ela que não sabia. Ah, ela não sabia? Ela tá completando o ano aí, eu trouxe. Ah, e daí você trouxe pra fazer o presente dela de aniversário? De aniversário. Que bom. Ou então é que mamãe, e elas adoram, Luciene, como é? Amo. Assistem todos os seriados. Com certeza. Vocês moravam em São Paulo. Tem quatro meses que eu vim de lá. É, então é recém aqui em Juazeiro, recém-chegada. É. Seja bem-vinda. Obrigada. Maravilha. E tem aqui também a Letícia. Tudo bom, Letícia? Tudo. Você também gosta dos rebeldes? Muito. Assiste todos os... Todas, todo dia? Todas, Bia. Muito legal, muito legal. Bia, tomara que você consiga chegar lá. Eu sei que hoje é teu aniversário, vou ficar torcendo, não depende de mim. Se depender, se você já estava lá, tá bom? Mas eu posso mandar um recadinho pra eles. Qual o recado que você quer que eu passe pra eles, por exemplo? Que eu amo muito eles e se desse pra eu conhecer, ia ser melhor ainda. É? E quem você mais gosta dessa turma toda aqui? Do Tomás e da Carla. Do Tomás, vamos ver. O Tomás aqui. É o Tomás, é o Chai, que ele também participou do Ídolos, não é? Então é o Tomás e quem mais? E a Mel, que é a Carla. A Mel, a Carla. Cadê aqui a Mel? Sim, mas eles são namorados ou não? Não. Não, não é que eles são os namorados. É o Pedro e a Alice. Acertei? Acertou. Pelo menos uma, eu acertei. E a Lu e o Arthur, tá? A Lu e o Arthur? Cadê a Lu aqui? Ah, a Lu e o Arthur e o Pedro e a Alice. Então só quer dizer, quem não namoram é o Tomás e a Carla. É. Só são amigos? Só. E você, namora? Não. Porque eu tava falando no All Star, falando que não sabia nem a hora que ia chegar. Foi por isso que eu perguntei. Meu bem, sucesso. Parabéns. Felicidades e boa sorte. Obrigada. Fique ligadinho. Você acompanha conosco aqui, programa multimídia. Olha a garotada. Quem quer ver Rebeldes aqui? Tá vendo? Todo mundo quer ver. E você nos aguarde, que a gente volta já. Fique ligadinho. Programa multimídia na telinha da sua, TV Verde Vale. E tem Rebeldes aqui? Tem sim, senhor. Não saia daí, não. Não saia daí, não.